que tristeza que tristeza que tristeza vou contar 5 10 15 25 30 35 40 44 ou seja, está na metade do caminho ai meu deus 44 então agora é 54 vai vim sara? preciso de um montar minha sara ainda vamos ver se ela chegou no c6 não vou comemorar muito não tá 64 ai ai não vai nem personagem ai 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 a saio bonitinha bonitinha porém não uso ok 74 pode vir nesse e vai vir no ai 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 um 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 não não acredito eu consegui a Raven C2 gente eu estava nos 50-50 é sério? eu não acredito É, só deu uma, né? Tá perto, mas não tá lá ainda, né? Ah, veio também a... saiu, né? Bom. Tem mais um. Ah, tem... Vai que vem uma... Uma sara aí, né? Nunca sabe. Quer saber? Eu vou fazer uma outra coisa. Não tem muito mesmo. Acho que nem tá aqui no histórico. Bom, tá no começo também. Como se eu fosse ter gêmeos pra isso, né? Ai, ai, ai... Não acredito. E, só que... E, só que a gente... E, eu... Obrigado.